Jaqueline Mendonça, olha a quantidade de coisa, gente. Tem calça, tem brusinha, tem de tudo, era muita coisa. É um sacoleiro? Não. É um cabra que tava furtando. E essa bota aí, Jaque, pra ir na festa junina? Ela que tem todas as informações. Esse suspeito, Branquinho, esse suspeito chegou em Goiânia hoje. Ele é lá do Tocantins e, segundo informações, ele veio fazer compra. Mas compra que não usava o dinheiro. Então, a situação foi bem mais sinistra do que se imaginava. Olha só a qualidade, olha a exigência do cara. Pelo menos ele tem bom gosto. 51 anos, ele passava numa loja, pegava um vestidinho, ia pra outra, pegava uma bota texana maravilhosa, só de bota, duas, viu? Tem lingerie, roupa xadrez, ou seja, Tocantins inteiro tá tendo festa de pecuária. Ele já veio aqui pra poder fazer as compras dele do jeito negativo, do jeito errado. Aí, ó, ele não só entrava numa loja, pegava uma blusa, entrava numa loja, pegava uma bota, mas também ele encontrou uma pessoa que tava com essa mala e tava de uma forma que ele foi lá, tomou, furtou, levou embora. Só que já foi encontrada, tá cheio de pertences da pessoa, né? E aqui também tem mais roupas, mais lingerie, muita coisa. Mas aí a polícia militar ficou sabendo que tinha um homem ali na região da 44, em atitude suspeita, aí foram lá, né? Bater aquele papo, aquela conversa, e olha só tudo que foi encontrado. E foi encontrado onde, tenente? Boa noite pro senhor. Boa noite, boa noite pro pessoal que tá aí em casa, pro pessoal do estúdio. A situação é o seguinte, é uma modalidade, cada dia a situação é diferente. Ele alugou um guarda-volume ali na rodoviária de Goiânia, e ele fazia uma espécie de, existe o tal do microtráfico, um microfurto também. Voltava ali, ia pegando as coisas e depositando ali nesse guarda-volume da rodoviária. E empresários vendo a situação, nos repassou, e a gente conseguiu fragar ele no momento em que ele depositava mais uma das mercadorias. Aí salienta que essa mala de cor prata, ele, no abuso de confiança ali da vítima, que estava com a criança, ele furtou. Nós temos imagem, inclusive, da senhora na posse dessa mala, e depois ele carregando a mala de onde ele furtou dentro da própria rodoviária, e levando ali pro guarda-volumes. Nota fiscal ele não tem de nada? Não, não tem nota fiscal. E a gente tem, inclusive, já registros. Existem mercadorias que a gente precisa de encontrar o dono. É boa, é excelente a reportagem pra que as pessoas vejam e procurem. E há também já registros, inclusive a vítima, uma das vítimas que está deslocando nesse momento aqui pra central de fragantes, que já registrou o furto já no primeiro DP, ali próximo da região da 44. A expectativa aqui é que tenha quantas vítimas envolvidas com essas perdas, esses produtos? Eu imagino, por alto, que tem no mínimo 10 vítimas. Então, você que foi furtado hoje, ele disse que chegou hoje, mas vai que chegou outro dia, né? Vai saber. Vai saber. Então, você perdeu calça jeans, camiseta, lençol, tem até mamadeira, gente. Mamadeira, coisinhas pra criança, lençóis, camiseta, bota texana, um monte mais de coisa aqui, gente. Olha só, Branquinho, olha a exigência do rapaz. Eu amei esse vestido, claro, tem que ser lá da nossa região da 44. É só cara esse aí. Branquinho, o cara tava mal intencionado. Olha isso. Só desses vestidos aqui, são três pessoas maravilhosas. Fala no microfone. Agora ele tá preso. Pois é, porque mulher quando vê vestido, esquece o microfone. Branquinho, ele foi preso. Tá aqui na central de flagrantes e não vai voltar pro Tocantins tão cedo. Não, ele vai ter que responder pelos atos dele aqui. E quero salientar que na região da 44 a gente tem uma parceria muito grande com os empresários, na questão do monitoramento, na questão da facilidade de grupos de WhatsApp. E qualquer situação que fuja do controle, as pessoas estão passando pra gente. E nós estamos firmemente atuando ali na região da 44. Os donos dessas peças podem vir aqui na central de flagrantes? Sim, ele pode procurar na central de flagrantes. E reconhecendo a mercadoria como sendo própria da sua empresa, ele vai ser ressarcido da mercadoria. Olha, parabéns aí pra polícia militar que dá aqui na central de flagrantes. Deve ter mais ou menos umas 20 viaturas. O pessoal tá trabalhando, trazendo as pessoas presas pra cá. E aí, agora mais um. Então se você foi vítima desse homem de aproximadamente 51 anos, lá do Tocantins, chegou com papo aí, de repente subiu uma peça na sua loja, procure a central de flagrantes. Branquinho? Jaqueline Mendonça. Tá com o pessoal do Batalhão de Terminal, que fica ali na Avenida Leste-Oeste, ali na região da Vila Bajá. Mas cuida além do policiamento dos terminais, né? Da linha de ônibus e dos terminais. Também da região da 44. E por lá faz um grande trabalho. Jaque, pelo jeito aí, é o ladrão que fazia ali, é o Peba que fazia um trabalho de formiguinha. É o Peba Formiguinha. Pegava uma coisinha, guardava. Pegava outra coisinha e guardava. E é o Peba Formiguinha. Hoje, quem tá contando a história é a nossa Jaque, que vamos relembrar os tempos de Jaque Corujinha, da madrugada. Vai lá, me mostra o vestido. Eu quero que o cinegrafista... Vacilou, a casa caiu. Isso aí que eu quero ouvir. Eu quero ouvir, a casa caiu no final. É por isso que eu fiz essa floreada toda. E eu quero que o cinegrafista mostre aí todos os produtos também, pro pessoal que foi furtado reconhecer. Jaque? Oi? Vacilou, a casa caiu? Tá preso! Aê! Nosso momento retrô aqui, na época que a Jaque era da madrugada. Jaque Corujinha fez sucesso demais, dá conta. A Jaque é um sucesso. Olha só aí, pessoal, calças, camisetas. Abre a tela com... Abre as imagens com os produtos. Calças, camisetas, camisas, botas, vestidos. Até a mala também deve ser furtada. Umas camisetas com as estampas diferentes ali que os mano gostam de usar também. Esse amarelo nem eu... Ei! Tirei o... Esse amarelo ali eu nem... Olha, tem até lençol. Amarelo é lençol. Minha avó faz lençol. Os melhores lençol da dona Alice. Ó, lençóis. Era o ladrão formiguinha, o peba formiguinha, que hoje aqui quem trouxe pra gente foi a Jaque Corujinha. Jaque, dá um abraço aí no pessoal do Batalhão de Terminal. Valeu, minha amiga!